A prova da Polícia Rodoviária Federal foi adiada e esse é aquele momento que você diz demorou, mas é claro que nós sabemos que isso ia acontecer devido à circunstância que principalmente nessa última semana foi decisivo para o adiamento dessa prova da Polícia Rodoviária Federal, por mais que a instituição, a banca tivesse o interesse de realizar essa prova aí no dia 28. Mas a pergunta agora é o que eu devo fazer até a data da prova? E é isso que eu vou trabalhar com você nesse vídeo, te dando três dicas sobre exatamente o que você deve fazer nessa reta final, nesses próximos meses, para conseguir ter o melhor desempenho nessa prova, independentemente de como está o seu nível de conhecimento hoje. Mas antes, lembre-se de fazer algo muito importante que é se inscrever nesse canal, clicar no sininho aqui para você ser notificado e, é claro, curtir esse vídeo. Bom, vamos lá. Quais são as três coisas que você deve fazer? Lembrando o seguinte, a prova foi remarcada para uma data provável, é claro que está escrito lá provável, porque, você já sabe, nós estamos em um ambiente muito incerto, ninguém sabe o que vai acontecer, então já deixaram claro ali que é uma data provável, mas agora nós temos uma nova data e devemos trabalhar com ela. E essa nova data é o dia 9 de maio. Então, até o dia 9 de maio, você tem exatamente oito semanas, dois meses. Dá para fazer muita coisa nesses próximos dois meses. Se você estava mais ou menos, dá para chegar competindo totalmente nessa prova. Se você já estava preparado, agora é você vai competir pelos primeiros lugares com essas três dicas que eu vou te dar. E para você que não estava nem mais ou menos, estava capingando e estava rezando realmente para essa prova ser adiada e o universo conspirou contra você, não a seu favor, te dando mais uma chance. Com essas três dicas que eu vou te dar, elas vão realmente contribuir para que você consiga chegar no dia 9 de maio mais bem preparada possível, com reais chances de ser aprovado. Então, a primeira dica, a primeira dica é a seguinte, tira esse final de semana e descanse. É isso mesmo. E é exatamente isso que eu vou fazer. Descansar dos estudos, porque do trabalho não tem jeito. Mas, você que já vinha com gás muito intenso, você tem mais oito semanas, esses dois dias aqui, dá para você realmente descansar. Eu autorizo você a fazer isso, tá bom? Para você não ficar com peso na consciência aí. Por quê? Para você, a partir de segunda-feira, fazer aquele sprint máximo, né? Fazer os dois meses de estudo aí mais intensos da sua vida. Então, tira isso. Tira agora o momento para descansar, para que as próximas oito semanas sejam de estudo máximo, de cargo horário máxima para você, porque, cara, tem uma grande chance. Essa suspensão, ela pode te beneficiar desde que você saiba usar. Falando nisso, antes de eu dar as próximas duas dicas, essas próximas oito semanas, elas vão diferenciar os homens dos meninos, né? Como a gente diz. Por quê? Elas vão diferenciar que nessas oito semanas, muita gente desiste, muita gente agora, por exemplo, pega leve, deixa para acelerar só no último mês, inclusive, nas últimas quatro semanas. Você que me acompanha, mentalidade de alto desempenho, agora é o momento da gente enfiar o pé no acelerador mesmo, vamos com tudo, mas calma, calma. Tira um descanso a semana para fazer as próximas oito semanas, as semanas mais intensas de estudos na sua vida. Segunda dica, né? A segunda dica vai ser o seguinte, você vai dividir as próximas oito semanas em duas fases. E a segunda dica tem a ver com essa primeira fase que diz respeito às próximas seis semanas. Então, nós vamos separar em seis semanas e depois as duas semanas de reta final. Nessas próximas seis semanas, o que você deve fazer? Você deve, primeiramente, complementar o teu estudo, ou completar o teu estudo, daquelas matérias que você não conseguiu fechar e, é claro, daqueles tópicos que você não conseguiu fechar. Então, você pega essas próximas seis semanas e busca fazer o ciclo um dessas matérias para conseguir chegar na prova com o nível de conhecimento, pelo menos, básico nessas matérias. Por que que isso é importante? Porque, às vezes, cai uma questão que é fácil e só, e se você tivesse estudado um pouco ali, você conseguiria acertar. Então, nas próximas seis semanas, a estratégia é aprender, né? Conseguir estudar o máximo de conteúdo possível. Lembrando que, quando eu falo o máximo de conteúdo, é sempre com qualidade, fazendo um estudo completo, teoria, revisão e questões. Então, nas próximas seis semanas, é o prazo que você tem para fechar o máximo de conteúdo possível, o máximo de matérias possíveis. Tem muito tempo agora até a prova. Outro ponto que você deve se ater ainda nessa segunda dica, é claro, priorizar as matérias mais importantes. E você tem como número um, né? O código de trânsito, CTB. Então, nessa parte, você tem que focar bastante, tá? As outras matérias que você deve focar, você vai assistir um vídeo, estratégia de estudo para PRF, tá? Vou colocar aqui no card esse vídeo para você assistir. Porque agora é o momento de, se você ainda não fechou o CTB, dá tempo de sobra. Dá tempo, inclusive, de fazer um, dois, quem sabe, três ciclos de CTB até a data da prova. Se você já fechou o CTB, você busca fechar as outras matérias que estão faltando. Combinado? E agora vamos para a nossa terceira dica, que tem a ver com as duas semanas finais. Aquelas duas semanas que antecedem a prova. Nas duas semanas que antecedem a prova, você não deve estudar conteúdo novo. Você deve fazer algo que eu chamo, estratégia que eu chamo de masterização. Onde você vai revisar o que você já estudou. Nas últimas duas semanas, não adianta aprender conteúdo novo. Aí vale mais a pena concentrar naqueles conteúdos que você já estudou. Fazer revisão, 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 o máximo de revisão possível. Dá para fazer questões também. Então, é uma estratégia de muita revisão e muitas questões. Lembrando que são duas coisas diferentes. Revisar é pegar o teu resumo, pegar as marcações no PDF, pegar os slides lá da aula, da gravação e revisar. E buscar também fazer novas questões. Se você fez um caderno de erros, é o momento de você se concentrar nesse caderno de erros. Se você está utilizando o ANC, e se você não está, vou deixar o card aqui. Porque naquelas seis semanas que eu falei na dica 2, dá tempo de você alimentar e criar o seu ANC para fazer um material de revisão com qualidade. Só para você ter uma noção, hoje o conteúdo, por exemplo, de direito penal, direito processual penal, Eu reviso todo o conteúdo em três, quatro horas de estudo. Por quê? Porque o meu ANC já está todo elaborado. Os cards já estão ali só para fazer uma revisão. Então, dá uma atenção especial, aproveitando a dica 2, para construir, inclusive, o ANC ou um caderno de erros, se você preferir. Tem o vídeo sobre caderno de erros também. Vou deixar o link aqui para você. Para você ter um material eficiente, para você poder fazer as revisões nas duas semanas finais. Então, agora, recapitulando as três dicas. Primeira dica, você vai tirar o final de semana para descansar. Segunda dica, nós vamos separar o estudo em seis semanas e duas semanas a partir de agora. Seis semanas estudando o que você ainda não estudou, para fechar pelo menos um ciclo. Então, vou fechar o máximo de conteúdos até a sexta semana. E nas duas semanas finais, concentrar ali em fazer revisão e também dar tempo também de fazer questões. Combinado? Essa é a estratégia para você realmente conseguir chegar o mais bem preparado possível para a prova da PRF. E conseguir chegar naquele dia lá, almejando uma das vagas. Dentro daquele 1% de candidatos que vão conseguir chegar no dia da prova com algumas chances de passar. E para a gente encerrar esse vídeo, eu vou reforçar esse número de 1%. Porque, às vezes, você assusta com o número de inscritos. Você se assustou 400 mil em uma, 500 mil inscritos em outra prova. Calma. No máximo, tem 1% competindo. Se você pegar 1% de 400 mil, dá quanto? 4 mil. Para a discursiva, vão ter 6 mil redações corrigidas. Então, não espere que, só por causa desses dois meses, a nota de corte vai ser maior, porque não vai, entendeu? Não vai mudar nada. O que acontece é, é o momento de separar os homens dos meninos agora. Quem vai dar o gás máximo, seguir a estratégia correta e vai conseguir chegar lá. Então, vamos aproveitar esses dois meses. Vou estar junto com você. Vou trazer algumas novidades nessas próximas semanas aí, para te ajudar a intensificar e a melhorar cada vez mais o seu estudo para a PRF. Então, agora é o momento de você curtir esse vídeo. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Lembra de clicar no sininho ali para você ser notificado, que aí toda vez que eu posto um vídeo, você recebe esse vídeo. E vamos juntos. Nossa missão PRF. Vamos chegar lá. Eu vou estar bem preparado e você vai estar junto comigo. Vamos juntos e até o próximo.